Não, a BIM não apenas perseguia, ela também buscava proteger. Caem, 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 adivinha caem, vai. Quem será? Na decisão, Reinaldo, Alexandre de Moraes destaca evidências de que a BIM foi empregada para tentar produzir de modo legal provas em favor de Jair Renan e Flávio Bolsonaro, afirma o ministro. Os policiais federais destacados, sob a direção de Alexandre Ramagem, utilizaram das ferramentas e serviços da BIM para serviços e contra-inteligência ilícitos e para interferir em diversas investigações da Polícia Federal, como, por exemplo, para tentar fazer prova a favor de Renan Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro. No ano de 2021, foi instaurado pela Polícia Federal inquérito policial federal para apurar suposto tráfico de influência perpetrado pelo senhor Renan Bolsonaro. Entre as circunstâncias, havia a premissa do recebimento pelo investigado de veículo elétrico para beneficiar empresários do ramo de exploração minerária. É, ele recebeu um carro elétrico e aí tinha a suspeita de que pudesse ter havido ali propina e tal. O fato é que a BIM entrou numa operação paralela para tentar produzir prova a favor do rapaz. Tem as evidências ali. Mas não só a favor dele. E agora eu vou lembrar do que eu escrevi lá atrás de novo. Que eu quero tomar cuidado com você, para você ter sempre a melhor informação. Também em favor de Flávio, o que é que tem? O senador Flávio Bolsonaro, sobre o senador Flávio Bolsonaro, o ministro escreveu o seguinte. A utilização da BIM para fins ilícitos é novamente apontada pela Polícia Federal e confirmada na investigação quando demonstra a preparação de relatórios para a defesa do senador Flávio Bolsonaro sob responsabilidade de Marcelo Bormeveti, que ocupava o posto de chefe do Centro de Inteligência Nacional. Sim, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República. Olha, e aqui eu quero então voltar a minha matéria lá. Põe no ar de novo o texto que eu escrevi no UOL, dia 12 de 12 de 2020, quando eu perguntei se havia uma BIM clandestina dentro da BIM. E afirmei que algo de podre muito grave se passava na BIM. E tinha justamente a ver com esse Marcelo Araújo Bormeveti. A revista Época havia apontado que a BIM havia entrado de maneira paralela e não oficial para identificar funcionários da Receita que teriam acessado dados sobre o Flávio Bolsonaro, pôr obter por intermédio do SERPRO informações sobre acessos supostamente motivados, recomendado substituir os titulares de cargos de confiança na Receita, José Barros Neto, corredor, Kleber Hohm, chefe do Escritório de Inteligência do Rio, e Christian Paes, chefe do Escritório de Corredoria do Estado. E o Paes foi realmente exonerado logo depois. Aí, eu lembrei essa investigação da época, aí o Intercept Brasil chegou à existência desse Marcelo Araújo Bormeveti, agora um dos investigados, que estava na BIM e se sabia ali atuando por indicação de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, e ninguém sabia o que ele fazia. e que estaria, era por ação, envolvido com essas operações de proteção à família Bolsonaro. Notem, não pode ser assim. Ah, Reinaldo, mas só tentava evitar que o Flávio fosse alvo de uma injustiça, ou então o garoto Renan, o pegador. Não! Eu estou falando que nós estamos vendo, a Polícia Federal está informando que esse esquema tentou implicar dois ministros do Supremo com o PCC. Mas isso é de uma gravidade espetacular. E tem mais coisa. Isso tem desdobramento político. Eu escrevi hoje, de madrugada, um texto sobre o inefável Rogério Marinho. E esse negócio... Oh, meu Deus, estão tirando as prerrogativas do Congresso. Nós só precisamos proteger o Congresso. Como se a Polícia Federal aqui estivesse atuando em cima do nada? Ah, é um mecanismo de perseguição? O Ramage é delegado da Polícia Federal. Ele pode apontar os delegados da Polícia Federal que o estão perseguindo? Que seriam o quê? Ligados ao PT? Ou o que quer que seja? Isso estava lá. É claro que do jeito que estava, não podia ser. E foi por isso que eu escrevi aquele texto. Tinha a reportagem da época? Tinha o texto do Intercept? Que a época era comandado pelo Leandro Demônio? E eu disse, tem algo... Tem algo de podre aí. E sempre que a instituição tem algo de podre, você precisa apontar. Tão grave quanto a corrupção é aquela das pessoas, porque afinal de contas são pessoas que fazem as coisas, é preciso apontar. Mas quando há uma corrupção da própria instituição, a corrupção no sentido da corrosão da instituição, aí é muito grave, porque isso fica, isso permanece. permanece.